Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim vai ser melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto de ser um novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Levolva-me Verolva-me Deixe-me